Mulher, você tem sonho de conhecer Paris? Eu tinha e hoje eu tô aqui realizando um sonho. Mas isso era uma realidade muito distante pra mim. Mas hoje eu tô aqui hospedada em frente à torre e ganhando dinheiro. Tudo isso graças ao mercado digital. E eu não tô falando só de vender cursos na internet não, tá? É muito mais que isso. Hoje eu ensino 14 maneiras diferentes de você poder ganhar dinheiro aí da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. Se você quer saber mais informações, clica no link agora. Se apresenta um pouquinho pra galera, fala quem é você, quantos anos você tem, o que você faz. Meu nome é Thais Assis, eu tenho 21 anos, trabalho com o mercado financeiro e já faturei 4 milhões através dos investimentos. Entendi. Esses 4 milhões que você fatorou então foram dentro do mercado digital, mas aplicado no mercado de investimento financeiro. Dentro do mercado financeiro. Ah, legal. Entendi. E hoje é possível, por exemplo, uma pessoa que tá vendo um vídeo desse, que não tem conhecimento nenhum, começar a te acompanhar no Instagram e daqui a pouco começar a fazer investimentos no mercado financeiro? Sim, sim. É possível. Por exemplo, você trabalha com tráfego pago. Um exemplo. Se eu colar em você, cara, eu vou ter um resultado rápido. Então é só analisar a receita e colocar em prática. Entendi. E pra quem é totalmente leigo? Tipo, eu não sei muito sobre investimento. Então, com quanto eu posso começar a investir hoje? Eu comecei com 100 reais. Com 100 reais? Mas hoje tá mais fácil ainda. Tem pessoas que começam com 80. Então, cara, dá pra começar com pouco e fazer muito sim. Ah, então quebra muita visão que a galera tem, viu galera? Não precisa de ser rico pra investir. Pelo contrário. Você precisa investir pra você ser rico. Olha, um insight legal da Thais pra gente. Depois dessa. E pra quem tá vendo, vamos supor que o cara tem lá uns 100 reais. Qual seria, é uma ação, é um fundo de investimento? Qual seria essa entrada que a pessoa pode dar no mercado financeiro ali com esse capital? Gostei dessa pergunta. Tem um ditado que fala assim, se você quer chegar rápido, aprenda com quem já chegou lá. Se você começar a investir 100 reais com conhecimento, você vai duplicar, triplicar fácil. Isso é inevitável. Agora, se você começar sem apoio, conhecimento, cara, você vai ser mais um que entra pra perder.